Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar essa mulher para vocês aqui, essa guerreira aqui, a Marlene Pessoal, você não sabe o tanto que ela tem ajudado a sociedade, sabe? Através de ajuda, resgatando animais perdidos Vocês não sabem o tanto, o tanto que ela tem ajudado incansavelmente Vocês não conhecem a vida dela, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas Eu queria que você que puder fazer uma oferta com a doação de uma ração, sabe? Ou então dar um pulinho aqui na casa dela Eu vou deixar o número dela para você entrar em contato com ela Para você ver a situação Pessoal, ela tem aqui Olha, ela não é rica, não tem muitas condições Mas ela tem ajudado Só o tantinho de gato, só agora ela está resgatando Para fazer doação E às vezes você está precisando de um gatinho De um animalzinho de estimação Ela vai poder conseguir para você Tá? E olha, é uma mulher espetacular Essa mulher aqui é uma mulher realmente espetacular E agora eu queria deixar minha parabenização para ela, tá? Valeu pessoal, obrigado Deus abençoe você